Do ponto de vista comercial, do ponto de vista de presença editorial, há uma multiplicidade maior de alternativas que o consumidor, o leitor, o admirador de livros, o leitor regular, vai ter durante a feira. Ele vai ter um leque de opções extraordinário, com milhares e milhares e milhares de livros disponíveis a um preço extremamente convidativo para todos. De um lado é isso, do outro lado, da programação cultural, nós temos de tudo para todos. Então, aí, realmente, nós temos desde uma programação voltada para amantes de esporte, por exemplo, até aqueles que estão mais preocupados com educação, mais preocupados com filosofia, mais preocupados com a conjuntura brasileira contemporânea. Então, nós temos aí, justamente por isso que eu usei o bordão de tudo para todos, nós temos um leque de alternativas que vai satisfazer a qualquer um que, por ventura, tenha lido e tenha gostado de algum livro. Ou seja, a feira, ela não se circunscreve mais a uma feira comercial, estrito senso. Ela é, também, uma oportunidade de desenvolvimento, de oferecimento, de uma programação cultural muito ambiciosa. Muito ambiciosa, interligada, entrelaçada, aos livros. Porque todos aqueles que estarão presentes na programação cultural são autores. São autores e suas editoras estarão presentes oferecendo os livros que aqueles autores escreveram originalmente. Então, sobre esse aspecto, a feira como um todo, ela não tem, eu não tenho nenhuma dúvida, e isso não é merchandising, é uma feira que cresceu, cresceu e se consolida, sim, no calendário cultura brasileiro. As editoras universitárias são canais regulares de disseminação da produção acadêmica. Muitas vezes, nós exigimos das universidades canais de comunicação com a sociedade que a abriga. As editoras universitárias cumprem essa função. Cumprem a função de fazer com que aquele conhecimento gerado pelas universidades, ele consiga atingir a comunidade como um todo e as demais universidades. Mantendo tanto o contato entre a comunidade acadêmica, um elemento fundamental para que esse diálogo interno, a comunidade acadêmica, ele permaneça, perdure e se desenvolva, como também comunicar, oferecer à comunidade em geral, não apenas à comunidade acadêmica, aquilo que é gerado e valioso pela universidade. Então, as editoras universitárias, e esse é um papel desempenhado pelas editoras universitárias desde o século XVI, ao menos, ele persiste e se confirma hoje em dia. Nesse sentido, que é também louvável que as editoras universitárias estejam presentes numa feira como essa e ornem aquilo que a gente está querendo oferecer durante a realização da feira.